Porque agora é hora de ficar antenado com as dicas de lazer e entretenimento para esse fim de semana. Então fica ligado aqui no nosso antenado. Já na Leotel, quem faz a festa são as bandas Mofio e Moleca Sem Vergonha. Amanhã é a vez de Cavalo de Aço e Garota Sertaneja. Amanhã também tem a banda Vibrações, que se apresenta a partir das 11 da noite numa casa de shows no Estela Mares. Procura o modo de se libertar, se sinta capaz de transformar, descubra a arte dentro de você. É força e ninguém tem como deter. Procura o modo de se libertar, se sinta capaz de transformar, descubra a arte dentro de você. De 31 de outubro a 2 de novembro acontece no Cambará Hotel em Passo de Camaragibe, Oktober Cambará, com muita música ao vivo e eletrônica. Além de muito shopping e gastronomia alemã. Informações 3327 1248. Vale a pena conferir. Nossa dica de filme nas telonas é Everest, inspirado nos incríveis acontecimentos em torno da montanha mais alta do mundo. E aí Não! Você vai. Eu vou dar. Não, eu não vou deixar você behind. Vamos! Vamos lá. Estamos todos juntos. Vamos! Se alguém pode fazer isso, você pode. Vamos!